O que é isso? O Tocantinópolis Tiago Bagagem Tiago Bagagem Olha só o Castelão Mexeu a barriga Chico Bala corta a bola pra festa Briga por ela o Jamie Jamie ganhou por aí no corno Vai fazer o gol, bateu GOOOOOOOL GOLAÇO 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 MATADOR MATADOR Não tem outro nome pra isso Não tem outro adjetivo pro Jamie Na malandragem Na habilidade Na experiência Levou dois zagueiros sem tocar na bola E a bola chegou até Binal E só rolou pro Jamie Que passou no seu costado E na cara do Axel Aí pro matador Não tem perdão Botou a bola rolando No canto direito de Axel O jogador que é o alto Alto tentou, mas saiu Tocantinópolis Olha o contra-ataque Vem Alemaia Vem pelo centro do campo Alemaia Não tem prensa Botou a bola Pro Emestran Vai fazer o gol Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Caprichou muito Foi levando com toda a calma e tranquilidade E o bandolo olhando pro defensor Pra não entrar em perdimento E aí Olha a maia No contra do jogo Ele estrou Pega com o Chico Bala Chico Bala no meio de dois Foi por ali Tomou a falta Lá vem o Jardim por ali Sai o Jefferson do gol Tocou errado Vem Jefferson Bateu Gol Que bobeira do Jefferson Deu uma bola de graça pro Elton Que ficou ele o gol Bateu com tranquilidade E fez 3 a 1 Uma jogada agora Toca a bola pra Marcinho Marcinho do meio pro lado direito Vai pro Cotinópolis de pé em pé Tocou a bola com o Bilal Bilal tocou a bola em profundidade Vai chegando ali de fundo Marcinho cruzamento na hora Olha o Bambelo Bateu Gol Gol Bambelo Numa trama de braços Agora sim com tranquilidade Com consciência Pro Bambelo A boca pro Marcinho O Bateu A boca pro Graball A boca pro Deixa solved Bateu Numa trama Obrigado.